Prestem bem atenção na próxima notícia. Um acidente ontem, gente, chocou todo o Norte Pioneiro. Mais um acidente, inclusive, naquele perigoso trecho ali entre Cambará e Jacarezinho. Todo dia, quase todo dia, a gente traz notícias aqui pra vocês. A gente costuma não trazer muita tragédia aqui, mas infelizmente é inevitável. E mais uma vida foi ceifada nas rodovias aqui do Norte Pioneiro. Todos os detalhes pra você agora, aqui na tela do programa Tribuna NPTV. Solta aí, produção. Uma batida frontal entre um Gol e um Peugeot 208, por volta das 16 horas dessa última terça-feira, dia 16, na PR-431, entre Jacarezinho e Cambará, deixou uma pessoa morta e registrou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu a cerca de cinco quilômetros da entrada da Usina da Calda. Todas as vítimas são de Jacarezinho. Os dois carros bateram de frente após um deles tentar uma ultrapassagem, de acordo com testemunhas. A vítima fatal ainda foi reanimada por médicos que passavam pelo local, mas infelizmente não resistiu e morreu logo em seguida. As outras vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Jacarezinho com fraturas. Segundo o tenente Angelino José Siqueira, comandante do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, duas vítimas apresentavam estado mais grave e outras duas estavam mais estáveis. Júlia Tunis de Souza, de 23 anos, e Bruno Mainardi, de 22, estavam no Peugeot. Alex Aparecido Rodrigues Pinto, de 36 anos, e Santílio Valença, de 58 anos, estavam no gol, assim como a vítima fatal Flávio César Souza, de 39 anos. As informações são de Divago França, do portal JNN.